Eita, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bora, 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 isso aqui mesmo! Ah, não foi! Ah, e hoje eu tô aqui, vou viajar de férias, tô aqui no aeroporto de boa, sentado aqui na lagoa. Sentado na lagoa? Não, gente, tô aqui de férias. Vou viajar de avião, minha primeira viagem de avião aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês viram que tem meu vídeo aí da primeira viagem de avião, né? Ah, foi emocionante, gente, eu gravei tudo. Eu amo viajar, então não tem problema com isso, né? É porque, tipo assim, eu fiquei nervoso por causa do avião, entendeu? Porque o bagulho voa, entendeu, gente? É uma tonelada voa. Eu já tinha gravado esse vídeo, mas aquele problema do boi de can, o áudio adiantado e o vídeo atrasado, aí o bagulho é louco. Gente, ninguém vai entrar nessa misera, não? Tão aqui mesmo. Ué, ah, precisa de seis jogadores, tá vendo? O jogo é sensato, não deixa a gente ir sozinho pra não ter medo desse bagulho. Então, é, então, deu erro, entendeu? Deu erro a gravação. É que eu gravei com meu irmão, mesmo agora, né? A gente só tá brigando, o bagulho é doido. Mas eu não vou nem gravar mais com ele, eu acho. Não sei, gente. Ele não quer jogar com o Blue Penguin. Dá like bastante nesse vídeo pra ele jogar com o Blue Penguin. Então, vamos aqui jogar a minha primeira aqui. Estou sentado esperando, esperando entrar. Aí, pá, 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 entramos no avião, o bagulho é louco. Aí já estamos desaviando, estamos sentando. Eu tô gravando com outro gravador que consome muito mais giga. E o porquê disso? Porque o Bodicam é doido. O bagulho é doido com o Bodicam. E a textura aqui está desativada. Mas mesmo assim, mesmo assim, é muito bom. Olá, cabelo de cantaleiro. Hello, hello. Não, olá. Ah, isso, isso. Desliga na minha cara. Nós estamos falando agora. Por favor, sente-se. E o maior importante, o que é isso, menina? Aproveite a flutuação e goste do jogo. Então, me conta desse seu assento antes de decolar. Eu vou deixar algumas partes do vídeo que ficou bugado. Nunca vi o bagulho tão bugado na minha vida. Eu vou colocar porque é bom, né? É bom de ter alguém pra gravar de outra, mas, né? Bagulho é louco. Então, assim, gente. Ó o que eu consigo fazer. Ai, calma. Eu me buguei aqui. Me buguei. Então, eu tenho que sentar aqui porque o avião vai decolar, mas eu tenho até ansiedade, gente. Então, eu vou de, ó, andar, andar pelo bagulho. Então, foi... É... Senta, miséria. Aqui, ó. Estamos no chão ainda. Vamos decolar. Se você está em pé, você vai perder vida, igual aquela menina ali. Ela sentou na hora, né? Ah, eu queria ver alguém se machucando. Ver alguém voando. Ué, aquele menino... Ah, agora toma. Olha lá. O bagulho é louco. O bagulho é louco, Alex. Senta. Senta, Alex. Ih, não veja que eu gravei? A gente foi de três partidas e nenhuma da partida eu consegui. Tipo, eu morria. Eu morri pro monstro. Eu morri caindo no bagulho lá. E eu morri pro fogo. Eu vou deixar uma parte do vídeo. Se vocês quiserem esse vídeo, eu vou deixar separado. Mas eu vou enviar bugado mesmo. Aí, deu umas 40 minutos de vídeo. Total. Então, eu vou enviar pra vocês, se vocês quiserem. E também eu vou estar gravando no Roblox. Então, me adicionem aí nesse bagulho e me seguem ali no... Me seguem no Roblox. Por favor, eu preciso de seguidores pra sobreviver. Entendeu? Entendeu? Porque eu não aguento mais. Gente, então, eu comecei a me mexer aqui. Não sei o que tá acontecendo. Ah, eu já sei um pouco da... Assim, eu não lembrava. Eu não lembrava, mas agora eu lembro porque eu joguei ontem de ontem. Cavaleiros e cavaleiras, parece que nós temos uma... Espec... Que? Tá bom. Por favor, faça... Permanecer... Permanecer calmo. Então, o bagulho some muito rápido do bagulho. Entendeu? Aí não dá pra ler. Entendeu? Ainda mais que é inglês. O que é isso? Na turbina direita. Eu acho que é direita. Ou será que é esquerda? Não, não é esquerda porque eu sou de direita, entendeu? Eu nem sei. Mas o que é isso? Minha primeira viagem de avião, capeta, aqui. Gente, o capiloto vai derrubar o avião. Sempre tem que ter moço nessa bosta, né? Não pode deixar um jogo sem moço, né? Né? Esse jogo de história. Sempre tem moço. Deve estar a altura do cacete. Ai, meu Deus. Estou com medo que ele brotar aqui atrás de mim. Gente, se mexe. Ela está sentada mal de boa aqui. Como é que é a Catalina? Ai, meu porra, não está vendo, gente? Ai, ele está correndo atrás de mim, capeta. Perdi vida. Ai, ele ainda está correndo e eu parado aqui. De boa no lago, no baião. Olha. A menina está aqui sentada de tipo. Eu perdi 5% da minha vida. Olha lá. Olha lá. Oxe, sai de mim, peste. A menina sentada ali. Olha lá. Deu o respawn em cima da menina. Ui. Ui. Estou com medo não, porque eu já joguei. Já gritei demais. Não aguento mais. Olha, o meu poeiro do nada. Começa. Não sei porquê. Eu desativei as texturas. O bagulho não é problema. Nós pedimos desculpas sobre isso. O lag. Ainda mais o gravador. Estava deixando o lagado. Nós estamos agora. Esse aqui não. Esse aqui consome mais giga. Um vídeo de 21 minutos. 21 minutos deu 7 giga. No bandicam. Ei. Iria dar 1 giga. A pineta está tendo no nós. Entendeu? Por isso eu gosto do bandicam. Mas eu tenho que deixar o bandicam. Porque o bandicam não grava as coisas. Não seja bobo. Não grava tipo a tela. Entendeu? A tela. Tipo o globo. O grog. Entendeu? O google. Ele não grava. Ele não grava. Entendeu? Então para gravar clube pinga. Precisa do bandicam. Porque esse daqui só grava a tela de jogos. Vou comer a pizza aqui. Porque ela não regenera a vida. E nem recupera. Então eu vou comer. Eu não sei qual é o meu acidente. Ah, está lindo. Deixa eu ver. 8A. Ok. Ok, está bom. Olá. Olá a todos. Isso é seu copiloto falando. Isso parece que nós vamos. Através de uma tempestade. E severa turbulência. Cadê minha cadeira? Eu estou lendo aqui. Calma, diabo. Olha que 8 é. É 8A. 8A. Senta. Nós gostaríamos de perguntar a todos para retornar a seus assuntos. Quarentena. Vamos viajar aqui. Tem poucas pessoas. Entrou bastante gente. Mas agora só tem 6. É o BBB aqui. Começa todo mundo a ser eliminado. E eu não vou fazer mais vídeo desse jogo aqui não. Se eu morrer, morreu. Morreu. Não vou fazer. Não aguento mais. Não quero mais. Vou diminuir essa música aqui do capeta porque eu não sei. Ó, a primeira viagem de avião está tudo dando certo. O avião só vai cair. Ai, tem que sentar. Vai perder bastante vida. Ai, que ele vai... Ela ainda não caiu. Ela já não é alta. Bonita, olha. Uma coragem. Estrela. Pronto, agora pode levantar. É rápido gente. Eu vi que o colete está... Meu Deus, está muito alta aqui. É muito alta. É muito alta aqui. Que isso, o menino vai morrer. Olha o pouco de vida que você tem, menina. Esse menino aqui vai morrer. A alta Catalina está sentada até agora, gente. A menina não se mexeu a viagem inteira. Onde que o menino está sentada? Quer ver que ela vai morrer no mar? Se ela estiver assim, se ela estiver inativa, ela vai morrer. Sobre na asa do avião. Oh my gosh. Oh my gosh. Nós estamos vivos. Rápido. Rápido. Todos. Todos. Suba na asa do avião. Olha lá, o menino morreu. E essa Catalina aí morreu também? O que eu escolhi? Hipp Catalina. Não fez nada no jogo. Eu vou salvar nossas vidas. A menina... Não, foi o menino que... Ah, a Catalina também. Hipp Catalina. Isso parece como que a tripulação... Melhor, melhor... Infelizmente, eu não fizemos isso também. Mas ela ali é uma parada de boa no bailão. Hipp Catalina. Ah! O que é esse barulho? Olha, olha, eu ando sob as águas. Calma. É até aqui. Oh, louco! Um buracão ali atrás de mim. Tomara! Olha, quem vai sobreviver o BBB? As meninas... Ou aquele menino, ou eu, zumbi. Sou diferente. Eu não sou humano. Odeio a raça humana. Ai, meu Deus! Pronto, a menina tá esperta, hein? A menina tá esperta. Não caiu. Ai, o tubarão vai morder. Mordeu ela. Ai, ai! Não me morde, não. Ah, mordeu. Filho de rapariga. Rapariga não, viu? Sou filho de rapariga. De quenga. Cadê o menino, gente? Meu Deus. Por isso que eu gosto de menino. As meninas são batalhadoras. O menino ali, ó. Cadê o menino, gente? Meu Deus do céu. Cadê o menino? Olha lá. Morreu pro tubarão. Que delícia. Gente. Meu Deus. Meu Deus, o povo morre. Ai! Olha lá. Tubarão. Pam, 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 pam. Isso, menina. Vai lá. Ai! Que isso? É o tubarão que manda das caras. Quer andar sobre as águas. Olha lá, menino. Meu Deus, gente. A menina. Vai. Vai. Pim. Nós fizemos isso. O menino que tá morto tá falando ali ainda. O menino morreu, mas ele continua falando aqui. Ele tá entre nós. Tipo assim, a alma dele. E a Catalina, ela tá tão bem. Tá aqui. Olha lá o F1 ali. A Catalina continua entre nós, mas só que ela continua parada. Entendeu? Ai, meu Deus. Que susto. Continua. Amor, Catalina. Melhor pessoa. Então, vamos, jogo. Que demora, certo? Nós precisamos encontrar... É, agora... É, agora... É, agora... Agora... Que? Tá bom, gente. Eu vou parar de ler. Ah, aqui deve ter alguma comida nessa floresta, em algum lugar. Ah, ok. Bom, eu vou ler em inglês. Porque eu não tô conseguindo ler em português. Eu vou ler em inglês agora. Nós encontramos maçã para nós comer, mas não come porque é tão podre e vai fazer você morrer depois. Então, não coma. Quer ver essa menina comendo? Será que ela comeu? Será que ela comeu essa peste? Então, gente, a jaula já está ali. É bom você já ver isso. Eu não posso nem ir para o outro lado. Eu vi a jaula ali, mas eu não falei porque eu não dei tempo de falar. Então, a jaula está ali. Ótimo. Então, quando alguém ser preso... Se alguém sobreviver até o final desse cabronco... Ótimo. A gente vai ajudar lá. Espere. O que é sobre esse monstro que nós vimos? O que se ele estiver aqui? Discutir sobre o estranho monstro que você viu mais cedo. Que vocês viram. Então, sobre o monstro. Então. Eu não tenho nada a dizer, sabe? É top. É top o monstro. Pode ser assim. Dentro do avião. É igual o jogo I-Frame. Mas só que o jogo I-Frame. O monstro não bem aparece. Então, gente. Estamos aqui. Onde será que estamos? Será que estamos em Alagoinha? Ó. Aqui. Finge que aqui. Ó. Vamos fingir aqui que é a Amazônia. Amazônia top. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Vamos fingir que é a Amazônia. Ah! Eu esqueci que tem a chuva do capeta. Oh, não. Oh, não. A menina ali, gente. Oxi. Vai, menina. A bicha tá largada. Eu acho que eu vi uma caverna na colina. Na qual nós podemos usar por amigo. Eu vi uma caverna. É. Encontrar a caverna. Eu tenho uma sobrinha. O que é que é a chute? Eu sou pobre. Já viu? Eu vou pesquisar esse bagulho aqui agora. Eu vou tentar comprar escandado. Eu vou tentar traduzir em português. Mas se eu não souber a palavra, eu vou falar em inglês. Entendeu, gente? Então é inglês misturado com português. Gente, é misturado com espanhol. Não. Não vou pesquisar mais, não. O tempo acabou. Quem ficou de fora, ficou de fora. Porque morreu, né? Ou não. A caverna vai colapsar. Deixa nós... Nós... É... Fugir antes que... Isso, crash. Eu não vou... Ai, meu... Eu caí aqui, gente. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. Ai, gente. Fui na barriga. Na primeira vez que eu joguei, eu caí. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, bag. Gente, ai, se eu cair agora... Calma. Calma. Tem 40 segundos. E eu gosto de usar o tempo. Ai, meu Deus. Se eu cair... Eu tenho... É sério. Não. Se eu cair é culpa minha, né? Por causa do lag. Imagina as meninas me vendo. Mas, sério. É melhor do que ficar... É... Estar ali esperando. Será que ela está aí esperando? Está saindo aquelas... Ai, meu Deus. Gente... Gente, olha aí. Meu trocadão está ruim. Ele foi mais para frente. Gente, menina. Cheguei. Oxal, está dançando. Sai daí, Kinga. Está pensando que está em um bailão de boa. Não, está aqui com o mostro querendo nossos cu. Agora deu um lag. Agora deu um lag. Olha, você sabe o que eu vou fazer? Eu vou dançar também. Coloca um pancadão, editor. Tá, eu descobri que eu não tenho onde... Tá bom, né? Ok. Top, olha lá. Olha lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho